Eu tenho que dizer muito obrigado ao Alfredo Sandro Bertini, que ela é uma homenagem, oferece-se aos seus cintérios. A importância de agradecer os meus escritores de cinema, Rui Guerra, Ana Camina, Luiz Cato da Certo, do Gode, Ricardo Moraes, Bruno Mareira, Divaldo Lima Júlio, Hugo Jorge, são vários. O ministro em São Paulo César Saraceni, professores de instrumentos de cinema, e o último trabalho dele e meu, é um experiente que vai ser agora, foi um genial, mas é um bom, muito bom. Então, eu quero agradecer um pouco daqui, que eu fiz esse palco, fazendo uma vaga, e o tanto já da importância de estar aqui em Recife, e esse festival, que eu fiz muito bem tratado com vocês, do público, pela produção, de todos os cantadores, agradecer a Denise Del Poeto, e a Claudia Rogério.